Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Austrália enviou mais de 40 mil doses da vacina AstraZeneca para Timor-Leste. O governo timorense anunciou um aumento adicional do programa de apoio à vacinação a vários países da região. As doses que chegaram na semana passada a Dili somam-se às 135 mil que o governo australiano já enviou para Dili. A chegada das doses da vacina surge no âmbito de um programa de apoio à vacinação e a resposta à Covid-19 no Pacífico e em Timor-Leste. A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana e o ministro de Desenvolvimento Internacional e do Pacífico anunciaram que a Austrália vai enviar para a região 15 milhões de doses da vacina até meados de 2022. Até agora, a Austrália já ofereceu mais de meio milhão de doses de vacinas a países do Pacífico e a Timor-Leste no âmbito de um programa de apoio. Esta iniciativa inclui ainda equipamento essencial, financiamento e assistência técnica à vacinação. Até 6 de julho, as autoridades timorenses já administraram quase 245 mil doses, do total de cerca de 360 mil recebidas até ao momento no país. Em concreto, chegaram ao país, no caso da AstraZeneca, 124 mil 800 doses oferecidas através do mecanismo COVAX. Chegaram também mais 135 mil oferecidas pela Austrália e mais 100 mil doses da Sinovac oferecidas pela China. A nível nacional, 29% da população com mais de 18 anos já receberam a primeira dose, enquanto 3,5% já completaram a vacinação. No município de Dili, já foi administrada a primeira dose da vacina. Há mais de 100 mil pessoas e mais de 14 mil já receberam as duas doses. Timor-Leste tem atualmente 887 casos ativos em todo o país. Registram-se casos de infecção em todos os municípios, menos em Lauten e Likisá. Até ao momento, estão contabilizados 9.594 casos e 25 mortes desde o início da pandemia. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português anunciou que Portugal vai enviar 12 mil vacinas para Timor-Leste no dia 19 deste mês. A ajuda surge no âmbito da doação já prevista aos países de língua portuguesa. No próximo dia 19 de julho, no voo, seguirá para Timor-Leste o primeiro lote de 12 mil vacinas do quadro de doação de vacinas adquiridas pelo Estado português aos países de língua portuguesa em África e na Ásia. Portanto, neste caso, a Timor-Leste é apenas o primeiro lote dessa operação que continuará ao longo deste semestre. Queria referir-me no campo das relações bilaterais aos programas de cooperação que estão em curso entre Portugal e Timor-Leste, em particular no que diz respeito ao combate à pandemia Covid-19. Tive a oportunidade de agradecer à Senhora Ministra e por seu intermédio ao Governo Timor-Leste a forma inexcedível como nos apoiaram em 2020, quando tivemos de realizar operações aéreas de repatriamento de portugueses que se encontravam em Timor-Leste e depois operações aéreas que facilitassem o regresso desses portugueses a Timor-Leste. Essas operações foram de natureza humanitária, tiveram, pois, de ter autorização indispensável das autoridades timorenses, autorização que foi, em todas as circunstâncias, imediatamente concedida. Muito obrigado por isso. Foi um privilégio a primeira visita ter sido como meu homólogo na República Portuguesa. Foram discutidas as diversas áreas de cooperação entre os dois países, entre os quais na área da concertação política, educação e cultura e no campo multilateral. Neste sentido, eu ensaio e uma das prioridades do Timor-Leste que o governo português possa continuar a apoiar o desenvolvimento da língua portuguesa e qualidade da educação em Timor-Leste. O Brasil começou a revelar-se contra os sommeliers vacinais. O Brasil começou a revelar-se contra os sommeliers vacinais. São conhecidos como os brasileiros que só querem ser inoculados com uma marca específica de vacina contra a Covid-19, apesar do momento crítico que vive o país. Que vacina eles têm? A pergunta repete-se nas portas dos ambulatórios do Brasil, onde dezenas de pessoas veem diariamente à procura da vacina de sua preferência. Apesar disso, estão cientes dos riscos que isso acarreta para o processo de imunização contra o coronavírus. Eu acho que é uma escolha muito pessoal. Eu acho que é interessante respeitar a escolha de cada indivíduo. Eu acho que se não tivesse alternativa, eu tomaria que tivesse. O governo português anunciou que a proibição de entrar e sair na área metropolitana de Lisboa ao fim de semana vai deixar de ser aplicada. Deixam de existir as restrições concentradas na área metropolitana de Lisboa. Como há pouco disse, elas tiveram como objetivo fundamental a contenção da variante delta que neste momento existe em todo o território nacional. E por outro lado, a partir de agora, temos outras formas, nomeadamente a utilização do certificado, por exemplo, no acesso a hotéis e alojamentos turísticos. E portanto, essa restrição deixa de existir este fim de semana. O Ministro do Estado da Economia e da Transição Digital de Portugal anunciou a criação de uma linha de crédito de 750 milhões de euros para micro e pequenas empresas. O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que determina o funcionamento e a criação de uma linha de crédito a micro e pequenas empresas que estará operacional dentro de cerca de 15 dias. Esta medida corresponde à concretização de uma norma que está prevista na Lei de Orçamento de Estado para 2021, que é o artigo 185, que foi, aliás, introduzido por iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes. Está em causa a possibilidade de, através do IAPMEI, ser concedido crédito a micro e pequenas empresas com um período de carência de 18 meses. Esta linha de crédito replicará, em grande medida, aquilo que foi a experiência que já temos em vigor para as empresas do setor do turismo, através da linha de crédito que é distribuída pelo Turismo de Portugal e permitirá a estas empresas desta dimensão, noutros setores de atividade, terem também acesso a crédito nas condições que estão previstas no Orçamento de Estado. O segundo diploma, que queria fazer referência, é um decreto-lei que cria o Fundo de Capitalização e Resiliência. Trata-se de uma medida que corresponde à concretização do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Como sabem, no quadro do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, Portugal solicitou à União Europeia uma verba de início de 1.300 milhões de euros para poder assegurar a recapitalização de empresas mais afetadas pela pandemia e a capitalização de outras empresas que possam ter possibilidades de crescimento, de desenvolvimento ou de consolidação. Este decreto-lei estabelece o regime a que ficará sujeito a estas regras, a disponibilização destas verbas. O decreto-lei está agora criado, corresponde a uma das metas do Plano de Recuperação e Resiliência e permitirá, a partir do momento em que for possível dispor destas verbas, começar a assegurar esta que é uma prioridade do nosso Plano de Recuperação e que diz respeito também à capacidade de assegurar às nossas empresas acesso a financiamento ou investimento produtivo. Este mesmo decreto-lei também estabelece o enquadramento legislativo para o enquadramento da questão do final das moratórias bancárias que foram aprovadas por via do decreto-lei 10J de 2020. Estas moratórias, como sabem, terminam no final de setembro de 2021 e aquilo que este diploma faz é permitir ao Fundo de Contra-Garantia Mútua oferecer garantias públicas para a dívida que esteja em moratória por parte de empresas que operem nos setores mais afetados pela pandemia no contexto das discussões que as empresas destes setores e os seus financiadores possam estabelecer no sentido de assegurar uma reestruturação ou refinanciamento da dívida garantindo uma maior carência de capital no reembolso e uma extensão do prazo de amortização da dívida. Esta medida cria o enquadramento que nos permite agora a seguir concluir as negociações com a Comissão Europeia a propósito do enquadramento desta medida e permitir-nos-á, julgamos que já na próxima semana, poder anunciar em detalhe os contornos desta medida. O Orçamento de Estado determina que esta linha deve ter uma dotação de até 750 milhões de euros, ela não vai ser obviamente absorvida imediatamente, portanto vamos começar a disponibilizar crédito, como dizia, esperamos no final do mês, início do próximo mês, poder ter os formulários de candidaturas a estas linhas disponíveis e veremos em função da procura como é que vamos evoluindo nisto. As condições de crédito são basicamente as de... O crédito a conceder a cada empresa depende da dimensão da empresa, é um crédito que é determinado pelo número de trabalhadores que tenham a cargo, designadamente são de cerca de 3 mil euros de crédito por cada posto de trabalho, até um limite de 25 mil euros no caso de microempresas e de 75 mil euros no caso de pequenas empresas. O período de carência é de 18 meses e o período de reembolso ainda será estabelecido nos próximos dias. Aquilo que também queria dizer é que o custo será um custo bastante reduzido, aquilo que estamos a apontar, mas ainda não temos essencialmente fechado, é um custo de Euribor com mais 1,5%. As empresas que tenham acesso a isso são empresas que essencialmente terão que reunir os mesmos requisitos e ficam sujeitas às mesmas obrigações que na linha de microcrédito e crédito às pequenas empresas do setor turístico. Portanto, basicamente, tem a ver com questões de manter o funcionamento da sua atividade e manter durante algum tempo o número de postos de trabalho que tinham no momento em que contraem o crédito. Em Portugal, o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o território continental vai passar a estar sujeito à existência de certificado digital ou teste negativo por parte dos clientes. Desde o primeiro dia desta pandemia, temos procurado seguir sempre o mesmo princípio, de progressivamente assegurar condições de segurança, afetando o menos possível a nossa economia. Durante muito tempo, o único instrumento que tínhamos à nossa disposição era a limitação ou o encerramento ou a forte limitação de atividades económicas. Hoje, com o certificado digital, com uma disponibilização muito mais frequente de testes, sejam eles PCR, antigênio ou testes rápidos, temos outras condições para garantir que em algumas atividades económicas temos mais condições de segurança sem as mesmas restrições à sua atividade. Esse caminho foi iniciado há um mês, a partir do momento em que o desenvolvimento do certificado digital o permitiu e é hoje dado um novo passo. E é um passo muito significativo. Em todo o país, em todos os alojamentos turísticos, será necessário um teste negativo ou um certificado de vacinação para entrar. Esta medida aumenta a segurança. É verdade que não restringe mais a atividade económica, mas aumenta a segurança e esse é o princípio que rege as nossas medidas e faz sentido aproveitar sempre mais à medida que temos outros instrumentos de combate à pandemia e é isso que anunciámos aqui há algumas semanas e que progressivamente, como na altura disse, vamos alargando algumas atividades. Associado a isto também, temos as refeições em restaurantes durante o fim de semana e a partir de sexta-feira a também exigir teste à entrada, teste ou certificado de vacinação ou certificado de teste ou certificado de recuperação. Isso significa um ambiente mais seguro e, portanto, mais condições para o combate à pandemia sem que tenha que significar um aumento das restrições. E é, no fundo, neste princípio que, tendo condições de utilizar o certificado digital, procuramos simplificar algumas das restrições que existiam à atividade económica, desde logo o encerramento às 15h30 nos concelhos elevados e muito elevados dos restaurantes, mas também a proibição da entrada e saída na área metropolitana de Lisboa, que, como sabem, foi uma decisão tomada para procurar conter a variante delta nesta região. A variante delta está espalhada por todo o país e temos, como digo, esta alternativa de nos alojamentos, nos estabelecimentos turísticos, podermos ter uma forma prática de fazer uma exigência de certificado de vacinação, de certificado digital. Relativamente à pergunta que me fez sobre as 15h30, sim, esta medida da obrigatoriedade de testes nos serviços de refeição nos restaurantes durante o fim de semana aplica-se aos concelhos de risco elevado e de muito elevado. E nos concelhos de risco muito elevado, a utilização do certificado digital permite aliviar esse horário até às 22h30. Ok? Portanto, aplica-se a estes dois grupos de concelhos. Um deles tinha um horário mais restritivo que deixará de ter, no que diz respeito à restauração. Vários cidadãos angolanos manifestaram-se agastados com o cenário de enormes filas nas caixas automáticas em Luanda. É a situação que se verifica todos os médios por altura do pagamento dos salários à função pública. Há uma falcatruz ali no banco, não sei, porque imagina aqui, este é o banco sol, tem oito ou dez ATMs. Encontramos antes da reportagem chegar, só tinha dois que estavam a funcionar, só tinha dois que tinham dinheiro. Chegaram, está ali, tudo automaticamente a voltar ao normal. Isso é um abuso às pessoas, à população, porque não faz sentido os bancos incentivarem a população a terem o dinheiro no banco e não quando a pessoa quer fazer levantamento de um valor, não ter dinheiro. Ou seja, deslocar-se de um bairro para o outro. Eu vi muita gente, a semana passada, quinta, sexta-feira, a saírem daqui da Manhanga, daqui do Alvalade, a entrarem dentro do queiro para ver se conseguiam levantar dinheiro. Não tinha dinheiro, só dois caixas. É uma enchente normal, uma enchente que só temos visto, só temos velado na fase em que a função pública paga o salário. Então, quando chega na fase do pagamento de salário da função pública, a fila no multicaixa tem sido constante em que a pessoa é capaz de ficar 40 a 1 hora à espera do levantamento. Pelo que se viu no sábado passado, a cidade de Luana ficou sem dinheiro dos caixas. Então, muita gente de cima a baixo, como se parecia a uma guerra, como se tivéssemos mais no tempo de guerra. É o que se vê quando a função pública pagou o salário. Isso tem sido constante sempre, que termina o mês, que os salários que serão depositados em nossas contas, para nós retirarmos mil quanzas apenas é difícil. Por quê? Sobretudo quando nós temos cartões do BPC. E não só, mesmo com outras dependências privadas, não é verdade? Mas também, quando nos dirigimos a um ATM, chegamos no ATM, o que é que deparamos? Deparamos coisas como essas. Percebes? Atemos sem dinheiro, atemos fora de serviço, é necessário que tu percorras tantos e tantos quilômetros, andas 10, 15, 20, a procura, vais para ali, não tens, vais para ali, não tens, acabas exausto, sem um quanzo. Tem que ter alguém que pronto, desapareça e diga qualquer coisa para ninguém passar nesse sofrimento. Pelo menos vamos estar mentalizados que está-se a passar algo. Então, gostaria que alguém aparecesse, por favor. Os bancos, a direção do banco, os gerentes, tinham que ver essa situação, porque dizem que a população não cumpre. Como vai cumprir? Como a população vai cumprir? Não tem como. É a FNATM, dá para respeitar o distanciamento, mas as pessoas ficam... Eu vi pessoas sentadas dentro do Quero, à espera da sua vez para levantar dinheiro. Filas enormes. Filas enormes, filas enormes e tinha pessoas, ou seja, funcionários do Estado com 3, 5 cartões para fazer levantamentos dos colegas. Eu acho que tem que se ver essa situação o mais rápido possível, porque sei que muitas vezes essa informação tem passado nas rádios, nas televisões, mas infelizmente não temos tido resposta com sucesso. Alguém de direito tem que regularizar ou então entrar em contato com os diretores do banco, os gerentes, para ver essa situação. É feio, é triste. Somos cidadãos, merecemos respeito. No Brasil, cerca de 2 mil pessoas realizaram em Brasília uma marcha a favor da legalização das armas. O grupo marcou até o Congresso Nacional do Brasil com faixas e camisolas com o slogan Não é sobre armas, é sobre liberdade, além de muitas mensagens de apoio ao presidente Zair Bolsonaro. O evento, realizado no Dia Mundial do Desarmamento, foi convocado por um grupo armador que defende a legalização da posse de armas de fogo por civis. Eu acredito que eu preciso ter a minha defesa, que eu não posso confiar no governo, na polícia somente. Eu acredito que cada cidadão tem que ser a sua defesa. Eu sou a favor, eu acho que até hoje a gente foi um dos melhores presidentes, eu vejo muitas melhores no Brasil e eu acredito nele. O Alexandre de Moraes, ele está só esperando esse movimento aqui para ter a noção de quantitativo de atiradores para dar continuidade a ou derrubar os decretos do presidente que favorece aos atiradores ou se não, dar imparcial e a gente ganhar. Só lembrando, não é por armas, e sim por liberdade. Em Portugal, sindicatos e inspetores deste organismo reclamam que o país está a ir em sentido contrário ao extinguir o serviço de estrangeiros e fronteiras. Naturalmente, nós dizemos e continuamos a dizer que esta proposta de lei é uma proposta de lei mal feita, uma redação incompetente e apenas poderia ser feita por alguém que não tem a noção, nem tem conhecimento. É completamente ignorante a relação ao sistema de segurança interna que está vigente em Portugal. O sistema de segurança esse tem dado bons resultados. Aliás, nós assistimos permanentemente várias manifestações, orgulhando-se de que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Isto é exatamente ao contrário do que se passa no resto dos outros países. Os outros países opiaram, ou estão a opiar o modelo português, que deu bons resultados e onde serve o modelo. E nós estamos indo precisamente em sentido contrário. Nós tivemos a visão há 45 anos de arear um serviço que garantisse o princípio da unidade da imigração das fronteiras e do asilo. Hoje, este governo e os seus apoiantes estão a tentar esquertejar um património, e o país tem um património democrático. O que nós dizemos é que não podemos transformar um aço, partir de um aço isolado, para fazer uma reestruturação dessas. Isso não pode servir de razão. Porque, por essa ordem de ideias, nós não teríamos instituição nenhuma em Portugal. Começar pelo Parlamento que temos aí atrás de nós. Portanto, em todas as instituições há comportamentos maus e comportamentos bons. Mas, felizmente, a maioria são bons. Eu quero dizer que os inspectores do CEF e os demais funcionários do CEF são profissionais exímios, estão de um lado onde sempre deviam estar. De um lado dos direitos humanos, de um lado dos valores e de um lado da liberdade. Em Portugal, produtores de queijo da região centro viram-se a braços com uma pandemia que trouxe estabilidade de vendas. Esperam agora que o plano de recuperação e resiliência seja uma oportunidade para modernizar o setor. A pandemia afetou a economia e foram poucos os setores que saíram imunos. No caso dos produtores de queijo da região centro, os impactos variaram com a dimensão e canais de distribuição de cada queijaria. No entanto, a instabilidade que trouxe é consensual com as vendas a flutuarem ao sabor das sucessivas vagas. O mercado está completamente instável. Podemos ter semanas ou meses de vendas muito boas e, de repente, de um dia para o outro, há uma quebra da procura. Portanto, neste momento, eu diria que a palavra que reina é incerteza. Na queijaria do Rabassal Serquejo, detida pela Queijos Tavares, a pandemia não levou a uma quebra na faturação, apenas a um abrandar do crescimento que a empresa vinha a trilhar até 2019. Estávamos com um ritmo de crescimento muito mais acelerado, que acabou por abrandar com a questão da pandemia. Esta empresa não é uma empresa que está, felizmente, muito exposta ao canal de hotelaria e restauração. O negócio tem o seu negócio baseado noutros canais, nomeadamente na distribuição organizada, a distribuição moderna, que acabou por ser o canal que menos sofreu com esta pandemia. Já para a pequena queijaria dos lobos, em Oliveira do Hospital, a quebra inicial foi grande. Ao princípio, foi uma quebra aí de 80%, sim, mas depois com a questão da venda online, conseguimos, não digo equilibrar, mas vender quase o queijo que tínhamos em estoque. Mas o torno a frisar com muito mais mão de obra, muito mais trabalho, para que esse queijo pudesse ser escoado. Na beira-lacto do fundão, com uma faturação de 2 milhões de euros anuais, já se perspectiva uma retoma aos níveis de 2019 neste ano. Com a chegada da Bazuca Europeia, há expectativa de que se possa aproveitar os fundos disponíveis para apostar na internacionalização e modernização do setor. Todos nós, todas as atividades estão com alguma esperança que esse dinheiro venha a ajudar todo o setor da economia. Nós também, vamos ver o que é que lá vem, para podermos tentar aproveitar e diversificar o produto, aproveitar novas linhas e incentivar o mercado externo, que é aquilo que nós temos como objetivo dentro da empresa, é aumentar o volume de vendas no exterior. Pode ser uma aposta na modernização e no profissionalismo deste setor. E quando eu me estou a referir ao setor, estou-me a referir à cadeia toda de valor, desde o produtor de leite até ao distribuidor ou à entidade que faz a comercialização, toda a cadeia de valor. Para o futuro, os produtores olham como isto de confiança e cautela, marcados ainda pela incerteza da pandemia. Eu já tive essa expectativa, mas sinceramente deixei de a ter outra vez. A gente ouve televisão, a gente vê as notícias, mesmo aqui no nosso conselho, estávamos com zero casos, de repente apareceram seis, dez, dezesseis, vinte. Pronto, isso tudo quebra um bocado, a nossa coisa de vamos para a frente, mas também somos bastante resilientes e temos vontade de continuar. Em Portugal, a produção e venda de citrinos algarvios não se ressentiu com a pandemia. A venda aumentou em 2020 e atingiu valores até fora do habitual, mas a campanha de 2021 já divide dois dos maiores operadores na região. A produção e venda de citrinos algarvios não se ressentiu com a pandemia e a venda aumentou mesmo em 2020, atingindo valores fora do habitual. Mas a campanha de 2021 já divide dois dos maiores operadores na região. No primeiro ano, houve claramente uma procura muito grande, um aumento de procura muito grande, que fez arrastar os preços para cima. E naturalmente, como é normal, todos os operadores da fileira mereciam, desde o produtor até, portanto, ao comercializador. Os preços subiram, a procura subiu e o agricultor acabou por se sentir compensado por todos os incómodos e até alguns acréscimos de custos que teve com as salvaguardas da pandemia. Na campanha que está a decorrer, a procura já não é tão acentuada, tão visível, tanto como foi no ano anterior. A produção também foi maior este ano, mas não nos podemos queixar. Os consumos estão substancialmente mais baixos, os preços também bastante mais baixos que os preços do ano 2020, mas fundamentalmente o que nos está a criar alguma preocupação. Esperemos que ainda a coisa possa vir a melhorar e a normalizar, mas nota-se que há uma diminuição de consumo da fruta em termos gerais. As possíveis consequências económicas e sociais podem vir a ser uma preocupação para os setores, mas a carência de água no Algarve precisa de ação e os produtores não veem soluções no plano de recuperação e resiliência para a região. Achamos que é pouco. Deveria ser considerada a possibilidade de olhar para um futuro em que as áreas de recolha de água fossem maiores, considerar efetivamente a possibilidade de se fazer uma outra barragem, porque estamos a falar de resiliência. Tem a ver com a nossa capacidade de continuar a nossa atividade. A verba que foi atribuída para a água e as medidas que estão a ser consideradas para aumentar a capacidade de água do Algarve, acho que são bastante curtas. São fundamentais, principalmente a conduta do Pomerão para a barragem do Odeleite. É fundamental que exista, mas eu penso que se não se pensar em aumentar a capacidade de retenção de água, não se aumentarem as reservas de água no Algarve, penso que o futuro pode ser um bocado complicado. Sem água, o atual nível de produção não se poderá manter, ou mesmo aumentar, como defendem os produtores, para fazer face à elevada procura da laranja algarvia. Em Portugal, a procura e os preços do gado bovino têm sofrido oscilações durante a pandemia de Covid-19. Mas o que mais assusta um produtor do Alentezo é a subida dos fatores de produção e eventuais problemas com exportações. O trabalho no campo nunca parou durante a pandemia de Covid-19, mas o setor agropecuário não ficou imune a prejuízos. Com os vários períodos de confinamento, a procura e os preços do gado bovino sofreram oscilações que levaram a quebras de mais de 10%. Claro que se formos companhia, os preços baixaram um bocado, houve menos interesse, as pessoas numa fase inicial o consumo aumentou um bocado, mas depois durante a fase de confinamento as coisas acalmaram muito, a restauração acalmou muito, tudo o que é, digamos, cantinas e das escolas e por aí fora também que vão muito. Os preços do gado tiveram uma queda, obviamente, depois tivemos a par de todas as exportações que ali a dada altura pararam ou não pararam, depois continuaram e o preço voltou a subir, mas tivemos dificuldades também na gestão disto tudo, como é óbvio, as pandemias são difíceis de gerir e foi complicado, mas nunca parámos de trabalhar. Mas o setor recuperou e agora os valores já se encontram em níveis pré-pandemia. Neste momento, o que mais assusta os produtores é a subida dos fatores de produção, em especial os combustíveis. Neste momento o que estamos a abraços é com o despotar e com o crescimento dos fatores de produção. O gás óleo está a um preço perfeitamente proibitivo, o gás óleo é rico, obviamente, o gás óleo é verde, o outro também. As rações estão com um preço perfeitamente assombroso também, porque o mercado das matérias-primas a nível mundial está a subir em tudo, portanto, tudo que é feriéis, tudo que é gás óleo, tudo que é derivados do petróleo está a subir, os adubos têm subidas mensais. E neste momento estamos com graves problemas, mais do que tivemos no princípio da pandemia, porque neste momento estamos com o problema dos preços das matérias-primas que estão a ser um verdadeiro peso para toda a defesa agrícola, não só para a pecuária, mas não precisamos muito do que a pressão anda de cima e para baixo, nós precisamos é ter uma perspectiva estável e neste momento a perspectiva não é muito estável devido à grande escalada do mercado primeiro, dos produtos, dos custos de produção, dos reais e disso tudo, portanto, neste momento há uma certa indecisão, mas enquanto se o mercado se mantiver assim, e se continuarmos cobertos para a exportação e não tivermos e não houver problemas nesse aspecto, temos condições para manter o setor com alguma tranquilidade, digamos assim. A empresa agropecuária AgroSava, com mais de mil cabeças de gado, em propriedades nos concelhos alentejanos de Évora e de Viana do Alentejo, vende principalmente para as grandes cadeias de pé-mercado dos portugueses, mas também para exportação. Foram as informações dadas nesta edição, até a próxima.